E aqui estamos com mais um vídeo de Street Racing Syndicate, aqui de volta pro canal E estamos com esse belíssimo Mazda RX-7 FD E cara, o que esse carro tem de lindo, ele tem de forte, mano, é sério Eu montei esse carro aqui, tunei ele no máximo, tem mais de 741 cavalos de motor E caso você queira montar um carro assim, tunado no máximo também Pra extrair o máximo de performance que a sua motorização proporciona Eu vou deixar um card aqui na tela, onde eu ensino a tunar qualquer carro do jogo no máximo, tá bom? Tem uma receita de bolo perfeita ali pra você poder deixar qualquer carro do jogo com a sua performance mais otimizada possível E no caso, esse belíssimo FD tem 741 cavalos de motor Muita coisa, velho E olha, eu gostei, eu montei ele aqui, coloquei, troquei a cor Ele era vermelho, né, pra quem viu o último vídeo da série Sabe que eu comprei um Mazda RX-7 vermelho, né, no Vintage Red Mas o inscrito falou pra eu dar uma chance pro amarelo E Competition Yellow Micah é uma cor maravilhosa Eu não sou muito fã de carro amarelo, mas essa cor nesse carro é simplesmente perfeita, velho Eu gostei bastante E sem mais enrolação, bora continuar aqui com a série, né, gente? Bora lá Esse RX-7 aqui vai ser a primeira vez que a gente vai estar testando ele na série Porque eu fiz um vídeo especial lá ensinando a montar os carros Só que naquele vídeo eu não dirigi o RX-7 Vamos aqui pro Desert Sanctioned Estamos quase acabando os eventos de circuito fechado do jogo, né? E eu quero acabar nesse vídeo Pra depois só focar nas corridas de rua Porque querendo ou não, o jogo ainda é Street Racing Syndicate Então é corrida de rua que importa aqui pra gente Mas meu objetivo com esse vídeo de hoje é finalizar os eventos de circuito fechado Pra depois no próximo vídeo focar 100% em corrida de rua, né? E olha só, segundo o jogo nós temos 720 cavalos Mas no Dino é 741 E o requisito pra competir nesse terceiro evento aqui, ó É 300 cavalos, mano O recomendado, né? Mano, vai ser um massacre Vai ser um massacre A gente vai amassar os caras, passar por cima sem dó Esse carro é muito rápido, gente Assim, pra colocar em perspectiva Pra quem tá acompanhando a série Sabe como tem um Eclipse GST O Eclipse do Brian E aquele carro é um monstro, é um míssil E eu ouso dizer que o RX-7 ele anda duas vezes mais Se não for três, tá? Realmente é um carro absurdo Porém, toda essa potência não vem de graça Ele é um carro muito difícil de controlar Eu já vou explicar aqui Já vou mostrar do que eu estou falando, né? Então, sem mais enrolação Bora começar aqui a terceira e última série de corridas aqui do Desert Sanctionate O Eri e o Rosé, vocês já conhecem, né? Pra quem acompanha a série já conhece o Eri e já conhece o Rosé O Eri, eu não sei se é aquele Eri do prólogo Que é o amigo do Ken Não sei Amigo do Ken Não sei se ele é nosso amigo também Acho que não, né? Enfim, ele tem o Eclipse GTS É um cara que pilota relativamente bem Mas o carro dele é bem, mais ou menos Principalmente comparado ao nosso RX-7, né? E o Rosé O Rosé é um bom piloto E bem agressivo, inclusive É agressivo até demais, eu diria É um bom piloto E agora temos o Lee Que é um novo piloto aqui No seu RX-8 Mazda Speed Que é um dos carros especiais do jogo Que você só libera fazendo eventos específicos Inclusive, ainda pretendo fazer um vídeo só Desbloqueando os carros especiais do jogo, tá? Não é muito difícil Até de boa de fazer Mas é isso, né? Chega de enrolação Bora correr Bora apostar com o Lee Que eu quero dinheiro Falando em dinheiro Eu estou com 83 mil, né, cara? É porque eu fiz umas parredinhas em off com o RX-7 Pouca coisa, né? Mas eu fiz, eu fiz Eu admito Vou apostar aqui com ele Bora lá Vamos lá Sem dó E, cara É muita É muita potência Que esse RX-7 tem, velho É impressionante Eu estou desacostumado E olha essa traseira Como ela é feliz Essa traseira aqui Olha isso, mano Olha isso aqui, ó É os Dorifitos, mano É o Dorifito Car, velho É o Dorifito Car Literalmente porque É o Doritos Car, na verdade, né? Que esse triângulo que está girando aí dentro do cofre Muito da hora, velho Mas vocês terem uma noção É que, assim É difícil de explicar, cara Mas, assim O carro Tração traseira nesse jogo É outro planeta Comparado ao tração dianteira Que nem na vida real A dirigibilidade é completamente diferente É melhor Assim Você consegue apontar melhor Nas curvas e tudo mais Só que no caso do RX-7 Como ele é muito leve E, tipo, ele é muito fácil de você rodar esse carro Vocês estão vendo aqui que eu estou perdendo a traseira Em quase todas as curvas, né? Mas é porque realmente ele é muito, muito leve E qualquer descuido aqui Você roda mesmo É isso aí O jogo não vai pegar na sua mão Não vai pegar leve com você Se você for... Aqui, ó Sangue no zóio na curva Você roda Aqui, ó Tá vendo? Vocês viram, né? Eu fiz de propósito isso, gente Pra mostrar pra vocês Eu soquei aqui Eu grudei o analógico aqui Pra direita Pra justamente fazer o carro rodar Pra mostrar pra vocês O que que o jogo faz com você Se você não prestar atenção No que você tá fazendo, mano É loucura aqui, velho Não é brincadeira, não Ganhamos com facilidade, né? E olha que eu nem tava dirigindo tão bem assim, tá? Eu tava levando aqui na brincadeira Pra mostrar pra vocês aqui a diferença Mas é sério Esse carro aqui Ele é loucura, mano Loucura Comparado aos outros carros Tração traseira do jogo Ele até que... Não, eu posso explicar É difícil explicar, velho Você tem que jogar Pra ter essa experiência, velho Mas o RX-7 É o mais difícil de controlar De todos os carros tração traseira do jogo Ele é o mais complicado De você pegar o jeito Justamente pelo que eu falei Ele é muito leve E se você turnar ele no máximo Ele tem muita potência Indo pra roda traseira, velho Então Carro leve Muita potência Tração traseira É morte súbita Não tem o que fazer E olha só O Rosé chegou em segunda Nem foi o Lee E realmente O Rosé é um piloto mais rápido Eu nem sei porque Ele não é o chefão aqui Do Desert Cent Ele devia ser Mas beleza Vamos passar pra próxima corrida Que é só com o Eddie Eu não sei por que exatamente Eu não sei se é bug do jogo Ou se é realmente Premeditado isso aqui Mas vamos apostar com ele Não tem o que fazer, né E vamos correr Coitado do Eddie Eu quero tentar dar retardatária nele, mano Que eu sei que é possível Que esse eclipse dele, coitado É meio triste Vamos lá Ele tá usando nitro, hein Olha só Mas ele tá muito Tá muito agressivo aqui na corrida Vamos usar nitro também Olha isso aqui, mano 180 milhas Como se não fosse nada, velho É sério Eu vou me concentrar um pouquinho aqui, gente Pra pegar uma velocidade Porque foi o que eu falei Dirigir esse carro aqui Não é uma tarefa fácil E assim É muito fácil você vencer Dos caras aqui, certo? É muito fácil você colocar os caras Pra comer poeira Com um carro com essa potência Realmente é fácil Só que é aquela coisa Não fica chato, entendeu? Porque se fosse um carro Tração dianteira Que é rápido Por ser rápido E acabou Mas agora um carro como esse Como esse RX-7 Mesmo você sendo Mesmo você tendo um carro Super poderoso Super overpower Você nunca Fica entediado Pilotando esse carro, velho Porque ele é muito divertido De pilotar Todos os carros Tração traseira do jogo São divertidos, entendeu? Então meio que Mesmo você na frente Isolado Sem desafio nenhum Você tá se divertindo Porque qualquer descuido Seu com um carro desse aqui Você roda E você roda bonito Meu querido Vocês viram o que aconteceu Comigo naquela curva, né? Que eu Soquei o analógico ali Ele rodou Mas rodou sem medo De ser feliz Isso porque eu tô com Suspensão e pneus De corrida, né? E eu não consegui Da retardatária do Eri Infelizmente Eu queria, mas não consegui Enfim, fica pra próxima, né? E esse RX-7 aqui Ele é o R1, tá? Não é o Type R Não é o Spirit R Que é o topo de linha Lá, não sei o que Que é o RX-7 monstro mesmo Se eu não me engano O RX-7 mais poderoso Aqui que você pode montar É o Spirit R É o Type A E ele fica com Acho que 844 cavalos É muita coisa, mano Se 741 cavalos Já ser um absurdo Pra essa plataforma aqui O Spirit R Type A Que é o RX-7 mais top É ainda mais monstruoso, mano É loucura Vamos então passar Pra próxima corrida A próxima e última, né? O que nos resta fazer É apostar com o Rosé Que assim Acho que ficou legal, mano Aqui a aposta Vai ficar legal a aposta Porque assim O Rosé Ele é o piloto mais experiente Que tem um carro mais forte Que tem a menor chance Contra a gente Nesse RX-7, mano Ele é muito Muito absurdo Mas vamos lá Tchau pra vocês Ele canta bastante pneu Na primeira marcha Mas fazer o que? É muita potência mesmo Olha os caras, mano Olha o Lee Aqui do nosso lado Cadê ele? O Lee não O Rosé Tô confundindo, pô O Lee tá lá atrás, mano O Lee é muito manco, né, velho? Tem um carro mais potente Mas é o piloto mais lento Que vergonha, hein, Lee? Que vergonha pra você Nossa, olha a traseira Ele ir embora Aqui é perigoso Aqui perder a traseira É muito fácil Olha isso, velho Dá pra fazer uns Cansei durífito aqui Olha isso Ó, meu Deus É muito da hora, velho É porque eu tô segurando O carro aqui Mas se eu quiser soltar Ele solta, mano Olha isso Se eu quiser soltar aqui O bicho solta Olha isso Olha essa traseira, mano A traseira do carro É muito feliz, mano Ela quer se soltar Se eu colocar um pneu Menos grudento Que esse aqui Que eu tô usando Aquele BF Goodrich Que é um pneuzão de É um semi-sleek Quase, né E ele gruda na pista mesmo Mas se eu quiser colocar Um pneu Yokohama Eu quase capotei o carro Meu Deus E eu não tô trocando A marcha direita aqui Parabéns pra mim Se eu quiser colocar Um pneu de drift Nisso aqui E derrapar em todas as curvas Dá Ou se dá Ele tem potência Pra isso, velho E o chassi dele É muito bom Do R7 Olha isso, mano A traseira desse carro É muito feliz, velho É muito feliz O bom é que nos eventos De rua, né Que você tem que ganhar Ponto de respeito Esse carro aqui é maravilhoso, mano Tu ganha ponto de respeito A roda Nitro, nitro Só de sacanagem Olha isso, mano 180 milhas Brincando aqui, ó E esse freio é muito bom Eu tô com o freio Brembo, né Aquele Gran Turismo E como esse carro É muito leve Frear com ele É muito tranquilo, mano Você vai do top speed Pra zero Em segundos É muito, muito bom E upgrade de freio Vale muito a pena Pra esse carro, velho Principalmente Pra situações Onde você vai perder o controle E pra não bater na parede Você freia com tudo E meu Deus Eu quase capotei o carro Tá, eu tenho que tomar cuidado Porque esse pneu Ele gruda no chão Só que ele gruda demais Então às vezes Fica um pouco perigoso aqui Mas enfim Tá tudo certo Estamos vivos E finalizamos a corrida Com facilidade Tranquilo Isso porque eu tava brincando Um pouquinho, tá bom Eu quis soltar a traseira Um pouquinho mais Pra dar uma zoada Mas se eu focasse 100% E pegar a linha de corrida certinha Eu faria um tempo ainda melhor Do que eu fiz Porque esse carro é muito rápido Mas enfim, gente Vamos lá Vamos continuar aqui Pro próximo evento, né No caso, já no Storm Drain Porque finalizamos Aqui o Desert Sanctionate Oficialmente 7.503 mil pontos de respeito Olha só É isso aí O Desert Sanctionate Foi completo Completado? É completado Acho que é o termo correto Eu não sei falar português, gente Desculpa Mas é isso aí 22 mil pontos de respeito E é isso aí Platinado aqui O Desert Sanctionate Com 3 mil pontos Em todas as séries de corridas É isso aí Agora sim De volta ao Storm Drain Pra fazer os últimos As últimas duas séries de corridas E circuito fechado aqui do jogo Pra finalizar de uma vez por todas Então bora lá Pra segunda série Do Storm Drain Sanctionate Olha só Temos rostos familiares aqui O Glenn Mas temos o Alex E o Ryan Eu acho que esses dois aqui A gente não conhece ainda, né O Alex tem um IS-300 Um 2JZ Turbão Se eu não me engano Turbinitro Só que o turbo dele é pequeno E ele tem bem pouco nitro Aí temos o Ryan aqui Que com certeza é turbo E com certeza é nitro também No seu RX-8 E o Glenn O Glenn vocês já conhecem Já lembram dele, né Já é de casa O Glenn já é de casa Vamos postar aqui com o Ryan Que eu quero mais dinheiro, né Acho que até o final Dessa série de corridas Vamos chegar aqui Nos 100 mil dólares Com certeza Estamos com muita grana, gente Mas enfim Como eu tô pretendendo Comprar vários carros Ao longo do jogo Esses 100 mil dólares Que a gente vai juntar aqui Não vai ser tanto dinheiro assim Tá bom? Mas vamos lá Vamos postar aqui com o Ryan E continuar Bora lá Bora lá Aqui já é bem mais complicado, gente As corridas no Storm Drain Elas são bem mais complicadas Que no Desert Sanctioned Lá os pilotos são bem mais tranquilos A pista é mais tranquila Realmente aqui as corridas Ficam difíceis, cara Não é à toa que eu considero O Storm Drain As últimas duas séries de corridas Do Storm Drain Eu considero como se fossem as últimas Do circuito fechado Porque, proporcionalmente falando São as mais difíceis, né E realmente Se você não tiver com um carro Completamente absurdo Que nem esse RX-7 Você pode acabar passando Um pouquinho mal Principalmente na última série de corridas E eu tenho que tomar cuidado Porque, mano Esse carro aqui Como ele tá com um pneu Muito aderente Muito grudento na pista Ele quer capotar, mano Ele quer capotar, velho Eu tenho que tomar cuidado Nessa parte aqui Eu tenho que tomar cuidado mais ainda Porque Pra bater nas paredes É muito fácil E eu não enchi meu nitro Eu sou muito burro, velho Puta merda, velho Eu esqueci Eu já Eu dei TP direto pra cá E eu não enchi meu nitro Tô com metade do cilindro só, mano Mas não é como se a gente fosse usar também, né Com a potência que a gente tem, velho Eu não preciso, mano Eu tô dando 170 milhas na curva, velho Que isso É um absurdo isso É um absurdo Meu Deus Volta a marcha Volta a marcha Opa Isso porque, gente Foi o que eu falei Esse aqui não é o RX-7 mais rápido do jogo Ainda tem as versões Tem o Baturist O Type-R Baturist Baturist É assim que se fala? Não sei É o nome de uma pista aí, né E também tem o Spirit-R O Type-B e o Type-A E o Type-A é o mais top O mais poderoso Não sei o que Custa 45 mil dólares E tem a variação mais poderosa Desse motor aqui Do 13B, né Motor rotativo E aquele cinto Nada no máximo Tem mais de 800 cavalos E aquele é o RX-7 definitivo desse jogo Mais rápido que esse aqui Eu sei que é loucura É um carro mais rápido que esse aqui Mas existe Existe É loucura Um RX-7 no caso, né Porque a gente não encostou Não chegou no nível dos Skylines GTR de mil cavalos Porque esse jogo tem isso E aquilo sim é loucura, mano Se esse RX-7 já é rápido É porque vocês não viram os R34 GTR Turnado no máximo, mano Aquilo sim é um crime, velho É tão rápido que chega a ser criminoso Mas isso aí, tranquilo Primeira corrida Sem problemas É cara Assim Eu me sinto mal Usando esse carro, velho Me sinto mal Me sinto bem Porque eu adoro dirigir esse carro Mas ele acaba com todo mundo É um massacre Ninguém sobrevive Ao RX-7 Ele é um monstro Sanguinário Vamos postar aqui com o Alex Tirar uma grana dele Esse 2JZ delay Manquetola 315 cavalos Não é nada comparado aos nossos 720 Então bora lá 720 cavalos declarados, né De dinamômetro é mais ainda Opa Olha só Eu queimei a embreagem um pouquinho aqui Desculpa, gente Perdão, perdão Essa corrida aqui é um pouquinho mais Complexa, né É o circuito inverso Mano, é engraçado, velho Você vai do Jetta 2.0 Que é o pior carro do jogo Pra esse RX-7 aqui Realmente é outro mundo, mano Se o Eclipse já era um monstro Esse carro aqui Realmente loucura Fora que a gente ainda vai testar Supra Vai testar 350Z Mano, vai ser Uma loucura, velho Isso, eu voltei a marcha Sem querer Parabéns pra mim Vou aqui por dentro mesmo Tem que voltar a marcha Não adianta Aqui tem que voltar a marcha O carro reclama um pouco Que ele vai cortar um pouco De giro Mas fazer o que? Tem que voltar a marcha Inclusive pra um rotativo Até que ele gira bem pouquinho, né O motor ele tá cortando Gira 7500 RPM O que é bastante coisa, né Mas pra um rotativo Pro motor Wankel Não é tanto assim Eu sei que as versões Meu Deus, eu perdi a traseira aqui Aqui é perigoso De você andar com esse carro, mano Porque ele realmente joga tudo ali Se eu não me engano As versões As versões Type R E as Spirit Spirit R Type B Type A Meu Deus, é muito difícil esse nome, cara Desculpa, eu sei que eu tô Meu Deus, o que aconteceu aqui? Ué? Tem um cara aqui na frente? E olha lá, velho O cara bateu Nossa, o cara bateu Tomou um retardatário, velho Quem que é esse cara aí, velho? Tem um maluco ali Não, eu quero ver quem é Calma aí, reduzi aqui a marcha Quem que tá ali? É o Glenn Olha só Caraca, o Glenn Tomou um cacete ali O Rodolfo, mano Tomou o retardatário, velho Nossa, o Glenn Tá difícil, hein, Glenn? Bateu o Celica aí E... Não, vou dar um farol Pra ele aqui, ó Meu Deus Coitado do Glenn, velho Ele se ferrou Todo batido o carro dele E até que a minha vantagem Não tá tão grande assim Porque eu fui desacelerar Pra ver a batida do Glenn E já chegou alguém Na minha cola ali Não sei quem foi Mas tinha alguém ali Então eu não tava tão Longe dos caras Quanto eu achei que eu tava Mas eu até perdi a linha De raciocínio, né, mano Eu tava reclamando do nome, né Do RX-7 Lá, o Spirit R Spirit R Type B Type A Type R But Turist Meu Deus Que nome de bosta Quem inventou essa merda, mano? O fucking moron design is Done Mais uma corrida Para a conta Ok Ok, vamos lá Mano, olha só O tempo de volta do Glenn Todo mundo fez um tempo de volta bom Inclusive o Ryan Fez 50 segundos Ó Ficou bem próximo Do meu tempo de volta Mas o Glenn Fez 1 minuto e 40 Todo mundo fez menos de 1 minuto E ele fez quase 2 Meu Deus Coitado O Glenn Zoou a corrida dele Vamos postar com Vamos postar com o Alex de novo Porque coitado do Glenn Já bateu o carro dele Eu não quero ter que arrancar dinheiro dele Coitado Já bateu o carro Vai ter que consertar Perdeu a corrida Perdeu o dinheiro Deixa o Glenn aí Com o CLKzinho dele Deixa ele com a grana dele Para ele poder gastar E arrumar o carro dele Fiquei até com pena Depois do que ele fez na última corrida Postar com o Alex de novo E bora lá Tá, essa pista é mais chatinha Porque o circuito reverso Lá passando por dentro do túnel Esse túnel aqui Ele é bem traiçoeiro E por enquanto Tá de boa Porque esses pilotos Eles não são tão rápidos Mas depois que a gente Começar a brincar Com os caras grandes aqui Tipo Lancer Evolution 350Z Aí vai ficar Uma brincadeira legal Que os últimos eventos Aqui do Storm Drain São bem 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 complicadinhos Mesmo com o RX-7 Eles são bem difíceis Se você moscar Os caras te passam Aqui ainda tem muita vantagem Porque a força bruta Me leva pra frente Eu vou ser sincero com vocês Gente Modéstia à parte Eu tô pilotando muito bem O RX-7 Quando eu era criança Eu jogava com esse Quando eu era criança Naquelas Tipo Quando eu tinha uns 14 anos E jogava esse jogo na Steam Que eu comprei esse jogo Faz anos já Muitos anos E cara Eu passava mal Na hora de pilotar o RX-7 Quando eu era mais novo Tipo Eu adorava pilotar esse carro Ele era muito legal Muito divertido Mas eu passava mal Porque eu não conseguia Controlar o carro direito Mas Nossa Eu voltei a marcha errada Desculpa Meu Deus Mostrou o motor Mas Naquela época Eu passava mal Pra dirigir o RX-7 E hoje em dia Eu tô bem mais vacinado Cara Realmente você vai evoluindo Com o tempo Quem diria Que tem um A vida é tipo um RPG Você vai ganhando XP Vai subindo de nível E eu criança Não ia fazer isso aqui Que eu tô fazendo agora Fazer as curvas bonitinhas Sem derrapar Sem bater Sem frear Sem frear Não é uma coisa Muito aconselhável Mas eu tô fazendo Do mesmo jeito Porque eu sou Meio inconsequente Às vezes Vou botar a marcha Aqui Eu fico impressionado Como essa turbina Ela enche rápido Eu tô usando a T-51R Da HKS Que é a turbina Mais cara do jogo E ela realmente É muito boa E essa relação De câmbio Do RX-7 Ela engana Às vezes Tipo vamos supor Tu passou a marcha Tu tá em 4 mil giros E a sua reação Assim é tipo Vou voltar a marcha Pra ter um pouco mais de giro Um pouco mais de Força no motor Só que se você volta a marcha O carro começa a cortar giro Aí você se ferra O jogo não O carro te engana A relação de câmbio Ela te dá uma Enganada em você Você quer voltar a marcha Pra ter um motor Um pouco mais cheio Mas acaba voltando Muito em cima E corta giro Perde tempo Perde velocidade Aí é sacanagem O câmbio Dá aquela trollada Em você Mas é um câmbio Muito bom O câmbio desse carro Tem uma relação De marcha maravilhosa Foi o que eu falei Com o body kit Dá 190 milhas É muita coisa Mais uma série De corridas Concluída Segunda série Finalizada Já estamos com 109 mil dólares E agora falta A série 3 E mano Uma coisa engraçada É que Tá vendo aqui O recomendado Pra esse evento É 200 cavalos Só que todo mundo ali Tinha mais de 300 Eu não sei se isso é bug Do jogo Ou se é pra você se ferrar Se você aparece Com um carro de 200 cavalos Você vai tomar um cacete Você vai tomar um pau Desses caras Nunca apareça Nessa corrida Nesse evento Com um carro de 200 cavalos Você vai apanhar feio Entendeu Tenha no mínimo 350 a 400 Mesma coisa aqui Pra terceira série de corridas O jogo recomenda 300 cavalos Pra você Só que se você aparecer Com 300 cavalos Você também vai tomar Uma sova Vai tomar um pau Vai tomar uma surra Tenha no mínimo Aqui 450 a 500 cavalos Pra completar a terceira série aqui E última Terceira e última Série de corridas De circuito fechado Aqui do Storm Drank Sanctioned Que no caso Vai ser a última série De corridas De circuito fechado Do jogo Depois disso aqui Não tem mais nada É só corrida de rua Mas acho que já me repetiu Bastante né Desculpa gente Eu tomei o louco hoje Mais que o normal Vamos aqui continuar Olha só Temos o Lee Eu não sei o que o Lee Tá fazendo aqui Porque o carro dele é manco E ele é um péssimo piloto E temos dois pilotos bons aqui O Wichi No seu 350Z Track E o Matt No seu Lancer Evolution 8 E olha isso mano São carros assim 450 420 Isso aqui É um perigo Na mão dos caras E eu acho que é bug mano Eu acho que isso aqui É legítimo bug Sabia Porque assim O Lee Tudo bem Eu entendo ele tá aqui Faz sentido Ele tem 352 cavalos E o que o jogo te recomenda É basicamente Ter por volta de 300 cavalos Pra ser competitivo Então faz sentido O Lee estar aqui Mas agora o Wichi E o Matt Estarem aqui Não faz o menor sentido Eles são pilotos Muito superiores Não só em questão De habilidade de volante Mas em carro também Um Evo 8 E um 350Z Turbo Então mano Que loucura Acho que isso aqui É bug do jogo Que esses caras Não eram pra estar aqui Mas eles estão Vamos apostar aqui Com o Matt Vai ser complicado mano Porque foi o que eu falei Além desses carros Serem muito rápidos Os pilotos são muito bons E o Matt É extremamente agressivo Ele joga o carro Pra cima de você mesmo Então não dá bobeira Com esse cara Vamos aqui apostar com ele Porque eu não tenho medo Meu carro é muito forte Eu tenho muita potência Debaixo do capô Pra ter medo desses caras Então bora lá Olha a aceleração Do Evo mano Que isso Ele tem metade Da minha potência Mas ele sai na frente Porque Tração Integral É né mano Tração Integral É outro nível Né rapaz Mas vai tomar pau Não adianta Agora que eu dominei O RX 7 Aqui rapaz Saia da minha frente Saia da minha frente Que eu estou passando É até engraçado mano Eu olho pra eles ali E eles vão se distanciando Super rápido aqui Parece que eles estão parados Mano É sério A distância que eu dou neles É tipo É muito grande Muito rápida Sabe Nossa Esse sol aqui Ele acaba com a gente Mano Essa parte aqui Brigosa mano Já bati várias vezes O carro aqui Brincando Porque o sol me atrapalhou Eu não via A curvinha ali A parede Sapequei o carro Inclusive uma vez Eu até buguei o jogo Nessa parte do mapa Eu lembro que uma vez Eu estava jogando Eu não lembro que carro Que eu estava usando Mas eu estava em primeiro E mano Eu não era tão bom Naquela época De volante Hoje eu melhorei um pouquinho E eu não sei Que carro que eu estava Não era o RX 7 Era outro carro E os caras Estavam bem grudados Na minha cola Meu carro não era muito potente Na época E eu bati Em uma dessas paredes Mas eu bati E todo mundo bateu Atrás de mim Ficou um congestionamento Que bugou A inteligência artificial Dos bots E eles ficaram aqui A corrida inteira Se batendo Nesse corredorzinho Aqui Indo pra frente E pra trás E o pior é que Foi uma merda Pra passar por eles Que eu não queria Bater meu carro Que eu tinha Medo de bater meu carro Que tinha que pagar Pra arrumar E eu ficava Tentando desviar deles Eles ficavam indo Pra frente e pra trás Ali nas paredes E eu tentava Passar por eles Sem bater Sabe? Tentando desviar Meu, muito engraçado Passa a marcha Roqueiro TM Caramba Tô aqui conversando E não tô passando A marcha no carro Mas muito engraçado Eu devia ter gravado Aquela vez Pena que naquela época Eu nem tinha canal Não, já tinha Mas tipo Eu não gravava essas coisas Olha isso Já tá na terceira volta Agora que eu percebi Olha como é que passa rápido É, passa rápido A vida passa rápido Num carro de 700 cavalos É a vida boa This is the life This is the life É isso aí Absoluto monstro Sem limites Mas da RX-7 Sem limites Vou pular aqui a ceninha Porque é muita grana envolvida A soma em notas ali É deveras grande Né? Beleza Passar pra próxima corrida Vou postar aqui com o It Então Bora lá Bora Olha o Evo aí Bonitão Só que não é bonitão O suficiente, rapaz Vai tomar pau do RX-7 E eu tenho que trocar a marcha também Né? Muito bom Inclusive, ó Tem que tomar muito cuidado Nessa parte aqui da corrida Porque se você passar ali Tá vendo que teoricamente Não faz nem sentido Ter o indicativo Pra você se manter à esquerda Né? Tipo, muita gente Ah, assim Eu bato o olho E falo Que estúpido Pra que tem um indicativo Pra me manter à esquerda Sendo que é literalmente O mesmo caminho, né? Mas tem um bug ali, cara Se você ultrapassa Aquela barreira invisível ali E não segue pela esquerda Como o jogo quer É... O jogo vai entender Que você saiu da pista E vai te obrigar A dar ré Voltar Pra passar por onde o jogo Quer que você passe É um bug muito escroto, mano Eu já fiz uma vez Pra testar E me ferrei na corrida, velho Porque esse jogo aqui É... Não sei se já ficou claro pra vocês Ele não tem botão de restart, tá? Você perdeu a corrida Só lamento, meu querido Perdeu a corrida Fazer o quê? Senta e chora Senta e chora Meu Deus, cara Eu conversando aqui Pacificamente com vocês Dando 173 Na saída de curva Meu Jesus Cristo E nem a entrada de curva É saída de curva Tem noção? O que esse carro não anda, velho Foi o que eu falei O que ele tem de lindo Ele tem de forte, mano Olha, fiz uma troca de marcha Muito boa aqui Uma redução aqui Uma... Um ponto-ataco Agora sim, hein Joga a traseirinha Mas ele tá bem de boa, cara Nossa Eu jurava que ia ser mais difícil Pilotar esse carro, cara Com mais de 700 cavalos Não, vai ser difícil Não sei o que Que nada Tá bem de boa Bem tranquilo Tô surpreso Excepcional, cara Se eu pudesse dar uma nota Uma nota de 0 a 10 Pra esse carro Seria, sei lá 27 27,5, velho É um carro absurdo Absurdo Ele é quebrado pra caramba, mano E pensar que você libera ele Logo no primeiro Crew, né Tipo, você derrota o primeiro crew Da cidade Que é o Team Nemesis E, mano Tu já libera um RX-7, velho Que tudo bem Pra quem é piloto iniciante Vai sofrer, tá Porque foi o que eu falei Se você não manja muito Da física do jogo Você vai dirigir o RX-7 Você vai apanhar um pouquinho Mas, assim Vale a pena, mano Vale a pena tentar O que esse carro não anda Não tá escrito Cês tão vendo aí, cara Não preciso nem falar Cês tão vendo aí Vamos pular a ceninha aqui de novo E pra última Corrida de circuito fechado do jogo Pra finalizar com chave de ouro De novo aqui Apostar contra o Matt Bora lá Sai na frente Mas depois perde Tchau pra ti Ih, rapaz Ih, rapaz Olha só eu soltando a traseira Aqui do 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 Ia ser perfeita Essa corrida Só que eu deixei Ali o carro solto E fui direto Na parede Ah, mano Sério que eu arranhei O RX-7 Ele não merece Isso, velho Mil desculpas RX-7 Você não merece Passar por isso, mano Um carro tão bom Desse Vamos gastar o nitro Que a gente tem sobrando Aqui, mano Eu tô com nitro Sobrando aqui Pegando poeira Se é que nitro Pega poeira, né Porque é uma molécula Como é que vai pegar poeira Não sei Esquece que eu disse isso Esquece que eu falei Alguma coisa 182 milhas Na entrada de curva Meu Deus Isso é muito perigoso E por algum motivo Meu carro arranhou Dos dois lados, velho Sendo que eu só Bati um lado dele Ué Isso não faz muito sentido 140 milhas Troca a marcha Pra quinta Aqui tem um espacinho Pra dar uma aceleradinha Mais um estágio de nitro Pra dar aquela balanceada 185 milhas Soltar mais um pouquinho Mais um estágio de nitro 190 e todas as milhas Meu Deus Eu quase bati na pilastra ali Eu acho que eu voltei Muita marcha Voltei Tem que ficar na quarta aqui Se voltar pra terceira Dá ruim Meu Deus Alguém rodou Alguém rodou ali, mano Vocês viram? Quem foi que rodou? Ah, eu tenho certeza Que foi o Lee O Leon Bosta Certeza que foi ele que rodou Eu tenho certeza Que foi o Lee que rodou Vamos ver quem foi Quem foi, mano? Eu não estou conseguindo ver Foi o Lee Falei? Esse cara é um merda, mano Esse cara é um merda Ele tem um carro da hora, velho Mas ele pilota muito mal E aí, Lee? Como é que você está? Vou colocar um farol Na bunda dele aqui, ó Você merece, rapaz É um farolzinho pra tu, ó Que vergonha, hein Retardatário Nossa, olha a frente do carro dele Tchau pra ti Passar a marcha, né? Tem que lembrar de passar a marcha Meu Deus 190 milhas por hora Nossa Dei um farol na bunda dele ali Pra dar uma humilhada, né? Adicionar injúria à ofensa E deixar a grana crescer aí 2050 E finalizamos a última corrida De circuito fechado Com o nosso querido Arex Sévano É isso aí, meus queridos Circuito fechado Foi finalizado Maravilha Quanto custa pra arrumar o carro? Não vou arrumar aqui Dane-se Vamos voltar pra garagem Estamos sem nitro Com o carro batido Nossa, duas viaturas? É sério? O que é isso aqui? É marcação? Polícia? É isso mesmo? Vamos aqui pra garagem Rapidão Arrumar nosso carrinho Beleza Vou arrumar aos pouquinhos Que eu tenho o toque pra dinheiro E eu quero meu dinheiro bonitinho Não quero meu dinheiro ímpar, não Tem que terminar com 5 Ou com o número ímpar no final Olha só 125 mil dólares redondos Que da hora, velho Mas gente Acho que eu já vou finalizar o vídeo por aqui Caramba E é isso aí Finalizamos aqui os eventos De circuito fechado Daqui em diante É só corrida de rua Sem parar E agora que a brincadeira Começa de verdade Porque corrida de rua Nesse jogo É a parte complicada Circuito fechado Ainda é um pouquinho Mais tranquilo Mais de boa Mas agora Corrida de rua mesmo Ia também rezar pro jogo Não crachar Quando a gente tiver que ir Pra Filadélfia Pra Miami Porque tem outras cidades também Pra poder correr E assim Se você gostou desse vídeo Cara Se você assistiu até aqui Muito mais muito obrigado mesmo A série significa muito pra mim Fico muito feliz De poder trazer mais episódios pra vocês Dessa série Desse jogo que eu gosto tanto E é isso aí Meus queridos Então É o clássico É o famoso Se gostou Já sabe o que fazer É nóis Valeu Falou E até Até mais Tchau Tchau Tchau